Enquanto o Aerolula continua parado no México, sem descobrirem qual é o problema misterioso há praticamente um mês, o Brasil tem utilizado seus dois A330 que pertencem ao Esquadrão Corsário. Um na missão de resgate lá no Líbano, enquanto o outro fez uma viagem, está fazendo recentemente, pelo menos até a data de gravação desse vídeo, uma viagem para a Rússia para encontro lá dos BRICS. Mas André, qual então que é o avião perfeito desejado pelo estado brasileiro? Sim, é ele mesmo, o Airbus A350 CJ. Não que eles querem comprar esse avião, essa no caso é a minha opinião. Eu vou te contar nesse vídeo mais sobre essa aeronave, mesmo não existindo uma possibilidade, digamos real, de ser comprada pelo Brasil e já vou te adiantar que um dos principais motivos, acredite, é caro pra caramba e todo o seu potencial, ele não vai ser usado com tanta frequência, mas aqui é Brasil e eu não duvido é de nada. No seu próprio site oficial, o fabricante, no caso a Airbus, garante várias características interessantes como um voo pelo mundo, você pode sair de qualquer lugar do mundo para praticamente qualquer lugar do mundo, sem paradas, eu vou te contar e vou te contar já já sobre alcance, sobre tudo isso aí. Muito interessante, certo? Com mais conforto, com mais espaço, menos barulho, menos fadiga, tudo isso aí a Airbus está garantindo e ainda, claro, com uma tecnologia inovadora. Outra coisa que tem bastante conforto que eu vou te contar é que você pode comprar essas aqui, as camisetas da Insider, igual essa tech t-shirt da cor White Off que eu estou utilizando nesse momento toda bonitona. A nova parceira aqui do canal já adiantou a sua Black Insider, cheia de ofertas para você poder comprar e utilizar as suas camisetas que têm sistema anti-odor, que desamassam com o calor do seu próprio corpo e não desbotam e é tanto que a Insider te dá dois anos de garantia contra essa questão. Utilizando, claro, as camisetas tech t-shirt. Você que vai voar aí no A350 VIP, todo bonitão, você vai poder aproveitar o meu cupom de desconto, afinal de contas, ficar 22 horas voando só mesmo aí com uma camiseta tech t-shirt que não são iguais as camisetas tradicionais de algodão que você começa a ver o desgaste com o tempo. É um investimento em tecnologia na hora de se investir. Fica a dica então aqui do Mochilando Corre para aproveitar essas ofertas que têm o estoque limitado. utiliza o meu cupom de desconto que está aqui na legenda ou na descrição desse vídeo ou ainda no primeiro comentário fixado, beleza? E comprando com o meu link, o que você vai fazer? Você vai ajudar a fortalecer o canal, o conteúdo aqui do canal. Afinal de contas, você vai querer viajar com conforto porque a Airbus, ela garante 11.100 km de alcance. Isso em milhas náuticas, na verdade. É, falei errado. Milhas náuticas, que dá 20.557 km de alcance. é muita coisa, mas com 25 passageiros e com um aeroporto de alternativa de no máximo 200 milhas náuticas, ou seja, 370 km. É menos do que uma viagem de Curitiba para São Paulo. E a Airbus deixa muito claro, precisa avaliar o peso da aeronave para poder atingir esses 20 mil km de alcance porque muita gente ficou me enchendo o saco no vídeo anterior que eu falei sobre o VC1 da presidência brasileira e olha que eu deixei muito claro que aquele alcance é um freestyle total, calculando sem nenhuma variante de plano de voo, com peso, vento, entre outras coisas. É um freestyle total aquela conta. Com esse alcance, todo avião pode simplesmente voar 22 horas no ar sem precisar reabastecer, até porque não tem como reabastecer um A350 no ar. Ainda não fizeram uma versão militar dele. Na teoria, iria resolver todos os problemas de alcance saindo aqui do Brasil. E ele é oferecido tanto na variante 900 como na 1000. Essa imagem você pode ver em uma distribuição sugerida pela Airbus que é simplesmente um belíssimo de um apartamento, com área de serviço, assentos para o pessoal do staff, convidados especiais, assentos executivos, sala de estar, sala de conferência, escritório privado, além de uma suíte completa para quem for utilizá-lo, se é que você me entende, meu avô. Uma das características é que ele é mais silencioso, cerca de 4 decibéis. Tem uma cabine mais espaçosa que o seu principal competidor, mais janelas e uma quantidade de ar mais fresco, em torno de 20%. Agora, como que eles calcularam isso? Eu não faço a menor ideia. Dentre as características operacionais mais importantes que a Airbus destaca é o reduzido custo de manutenção, até porque um avião novo, né? Justamente com intervalos maiores entre as manutenções preventivas, entre uma manutenção e outra, no caso. Além, um avião que consome 25% menos combustível em relação à sua geração anterior, como não teve geração anterior do A350, eu imagino que a Airbus esteja falando do A340, mas aí a gente está falando também de um avião de 4 motores. Ela não deixou claro isso no seu PDF bonitão lá no site. Vamos ver algumas sugestões de decoração interna, então, com essa enorme sala de reunião aí, com uma mesa central, uma televisão ao fundo, ou esse escritório para reuniões privadas, ou que tal esse lounge, que definitivamente não parece nem ser um avião por dentro. Ou essa outra sala bastante luxo, eu achei bonito, você não achou? O A350 VIP que existe e está voando pertence à Luftwaffe, é assim você que fala alemão, Luftwaffe, que é no caso da Força Aérea da Alemanha, e são três unidades que já foram entregues para o pessoal, e eu tentei, mas eu não consegui achar imagens do seu interior por motivos meio que óbvios. O outro A350 VIP é um solitário da K5 Aviation, também da Alemanha, mas ele está parado desde 2001, foi entregue em dezembro de 2020, eu não consegui achar muitas informações sobre esse avião, tampouco foto do seu interior. Mas deve ser legal, deve ser bem legal. E o preço do brinquedo? Então, como eu não achei uma fonte oficial da própria Airbus, eu encontrei uma empresa que trabalha com o interior apenas do avião, olha só para a decoração, as partes importantes dentro do avião. E tem uma grande diferença de valores. Tanto para a linha aérea, que custa mais ou menos 9 milhões de dólares, cara, 50 milhões de reais para fazer o interior de um avião desse, é dinheiro, podendo chegar aos 111 milhões de dólares somente no interior, presta atenção, só no interior, não estou falando do avião, isso na variante 900, na 1000 pode chegar até ali, 125 milhões com essa empresa aí, coisa pouca, 125 milhões da... quase, sei lá, 700 milhões de reais. É dinheiro, papo. Considerando o preço do avião em si, podemos calcular algo perto de 500 milhões de dólares. Essa aeronave, mais a sua configuração, super ultra high VIP. Para essa galera aí da conversão, algo perto de 2.8 bilhões de reais. É até difícil de acreditar, meu povo. É um avião A320neo, configurado todo VIP. É um avião um pouquinho mais modesto, pode voar cerca de 12.500 quilômetros, também naquele estilo freestyle total, sem cálculos. Não vai voar tudo isso aí, mas dá para fazer só os cálculos no estilo livre para você entender. Portanto, aparentemente, esse A350 executivo resolveria de vez todos os problemas de alcance do Brasil, até mesmo para a China. Mas acho que não conseguiria pousar em Beijing, teria que pousar em outro lugar ali, mas na meiuca da China. Mas considerando apenas 25 passageiros. Agora vamos à cabeça, né? Se o Brasil comprar um avião desse, não vai ser só para 25 pessoas. Já não é no atual, imagina, um avião desse tamanho. E aí, será que resolveria de vez os problemas de alcance para o Estado brasileiro, para as pessoas mais importantes do Brasil viajar nesse avião? Já que o A330 do Esquadrão Corsair ainda está configurado. Um veio da Avianca, outro veio da Azul, se eu não estou errado. Ele ainda está configurado com os mesmos assentos ali, só uma coisinha mudou na decoração. Eu já falei que deve ser mesmo um A330neo e não vai mudar a minha opinião. Agora eu quero saber a sua opinião, você vai deixar claro aqui nos comentários, eu quero saber. Realmente, você acha que eles vão ser mais modestos, vão pegar um A321 ali? Eu acho que vai ser Airbus, cara. Boing, pode esquecer que não vai rolar Boing. Embraer não tem, Comac não tem. E Eliush não preciso nem citar. Mas é isso, você acha que esse avião é ideal para resolver os problemas de alcance do Estado brasileiro? Quero saber a tua opinião, se você gosta do canal, aqui já sabe, né? Inscreva-se, like, compartilhe esse vídeo, aquela coisa toda. A gente se vê no próximo vídeo? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!